Na louça terceira Toda vergonha Feijão, tropeito, sopa indispensável Da semana Solvete, chumbo E terceira Toda vergonha Feijão, tropeito, sopa indispensável Da semana Solvete, chumbo Posso ver, turva em preto, chumbo Sertão, prato, bobeira Rapapal, passa, caixa, garra No rigue só, terapolita No alvo é cair de amor Fala em português, senhor Preta, azul, lu, negro, nagô E a navalha do corpo que cai Vem namorar, me namorar Tô louco a me apaixonar Vem namorar, me namorar Tô louco a me aproximar Vem namorar, me namorar Tô louco a me apaixonar Vem namorar, me namorar Oh, ia, 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 ia Na moça que me arruma e me assanha Veja um tropeito Na boca do fundo da montanha Solvete, chumbo E me arruma e me assanha Veja um tropeito Na boca do fundo da montanha Solvete, chumbo Estou duro pro seu guru Gatíssima roqueira Rá, tchá, 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 tchá Tive pensando na solução do lago Tirando o maiô Paraíso vivente O fio do maiô, mini, maiô Solta a palha do corpo que cai Vem namorar, me namorar Tô louco a me apaixonar Vem namorar, me namorar Tô louco a me aproximar Vem namorar, me namorar Tô louco a me apaixonar Vem namorar, me namorar Vem namorar, me namorar Mudando de pau pra canoa Quero ver o cinema batendo na palma da mão comigo numa boa Vamo lá, até rimou, tá vendo? Você da fila Z, você da fila R Vamo lá Isso aí, que beleza Vem namorar, me namorar Vem namorar, me namorar Loucos a me aproximar Vem namorar, me namorar Loucos a me apaixonar Vem namorar, me namorar Loucos a me aproximar 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 Vem namorar, me namorar Tchau!